Fui comprada por preço alto na cruz O mundo não tem como mais me enganar Prazeres, desejos deixei para fora Cristo veio pra me libertar Tudo eu posso, mas nem tudo convém Tudo eu posso, mas nem tudo convém Tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer Quanto mais não quero, bem tentar fazer Mas não consigo, me ajude, me ajude O mal que eu não quero acabo de cometer Mundo só ilude, só ilude, só ilude Pra te mentir muitas vezes achando não vai ver Tantas paixões do mundo veio a me oferecer Me entreguei alguns, me entreguei Só com os tombos da vida me fez confiar em ti Mas contra minha vontade, eu vou lutar, eu sou Meu pai deseja que eu seja bem, já se transformou Posso muitas coisas nesse mundo experimentar Estranquei qual sentido, pois nada me edificou Escolhas são difíceis, mas nada é impossível Ao crê no Deus que pra tudo é imbatível Baladas e bebidas pra mim não faz sentido Se for pra corda mais ruim que fui, mas deprimido Quantas vezes vi um homem mendigar o pão No olhei, desviei, deve ser mais um ladrão Julguei sem pensar pela roupa, aparência Sem me importar com o coração, a pura inocência Tu segue, se ajuda, se uma moeda troca Reclamando daquilo que não tem Perdão, me livre, porque não convém Tudo eu posso, mas tem tudo que 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 convém Tudo eu posso, tudo eu posso, mas tem tudo que convém fazer Quanto mais eu quero, bem tenta fazer Mas não consigo, me ajude, me ajude O mal que eu não quero, acabo de cometer O mundo só ilude, só ilude, só ilude Pra te mentir muitas vezes, achando não vai ver Tantas paixões do mundo, venham a me oferecer Me entreguei alguns, iludida, me feri Só custam bons da vida, me desconfiar em ti Mas esconde a minha vontade, eu vou lutar, eu sou Meu pai deseja que eu seja, veja, se transformou Posso muitas coisas nesse mundo experimentar Pra que qual sentido, pois nada me edificou Escolhe são difíceis, mas nada é impossível Eu cremo, Deus, que pra tudo é imbatível Baladas e bebidas pra mim, não faz sentido Se for pra corda mais ruim que fui, mas deprimido Amido Música Música